Descobri como é uma camassa, depois que eu vou pinchar na cama Vou tirar a camisa, vou pedir um panchou pra mama, que horas clama Vou falar um papo e para de um vencido, vou falar um batitude sobre mim Logo o pônero na boca flã, e atitudes na papel para mim Só na conversa o cana com chiquinha em mim De facto não tenho coasina para tu gostar deste prato, não far nascer o prefeito Quando o menero vira manso, o mexicano é bom do fraco Ai, 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 buda caim bem Ai, 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 buda caim bem Passa a língua na pescoçul, ria-te na picu Peixe cânia curpu, ai vune gigandritu Passa a língua na pescoçul, ria-te na picu Peixe cânia curpu, ai vune gigandritu Amém com boca, se be que que nota passa, se não dingue Se entram com a porta, apaga a luz, com o sede que miste Facem posição, que mais está matando Chupa a minha orelha, mamambila, facem viajar Dispimbo, lupa, nimbo, tá caim bem Nha cobra, nebo, coba, diabo, com face S Cabo, chão, amante, chibato, pa ver, reveleço E força de bu, trato, culeba na papia S Juro, pa, nha, carira, não sabe mais de que mel A boca, facem com uns planos, facem com uns estilos estranhos Moço da minha tamanho, na cobe, com pago, blaze, roba em calço, entrega em pano All my dick, baby, please, don't stop Falando sério, estando caim bem, oh my god Sabura demasiado, faci com que gana toque O nota de taqueta, baby, tipo, kick it down Open your legs, lemme put it deep De champa, subiria, tipo, balanço de beat Bebeço, me controla, boi, gerente, dinha dick Boca cargado, ma bajuda, bu, pisado, sip Sei what? Boca fichado, na bombento de tarbajo Porta fichado, estando de curi seriado Gumi, soma, bu da conta de recado Lick, toco, solta, mas em misto, eu já cascado Eu te dei na minha nome, como a Mulerengu Mulerengu Que eu te sinto, to boi, que eu tenho segredo Eu te sinto, nice, o que isso não está junto Eu só quero mais, eu quero mais O teu beijinho me deixa louco Eu quero fazer amor contigo O meu cubico vai pegar fogo Vai aquecer É contigo que eu quero viver forever Ai, 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 buta queimben Ai, 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 buta queimben Passa lingua na pescoço Ria-te na bico Mexica-n-ha curpo Ai, 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 chiga-n-drito Passa lingua na pescoço Ria-te na bico Mexica-n-ha curpo Ai, 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 chiga-n-drito Jubi O budi rico tem burranha Está prendado na bico tipo bico na teia da aranha O bono é de apropado tipo a lunas e madona Puta caimben, baby, toca a mitachona Posiçona, baby, um baia bem tu late A mista é cheia de energia cabulata Continua que é bujeto fascinante Bu loucura é totalmente impressionante Na vertical de minha espuma que lhe filme Hoje don't sleep, baby, bone kill me Vibranto o corpo na mim, fácil para retir-me Menti unhas na minha curva tipo onça Manera cu taranha gosta, baby, angosta Na pega bu tras, tipo mosca atrás de bosta Bino cola, gosta de vida loca Amigo que voezi de noite, baby, non abroca Si buta su, ta brota, bene, want a chera, coca Ficou de vaca loca, que tipo catapopa Va la banca, lega estilo, mas estilo, mas fudido Perdite esse tiro, no destino Can escribir o cabo pensa nel destino Pro que de nós infinito, a vogal clássica Buta machucano a cuba, buta sube, buta ria Tipo artist pornográfico Eu penso na noite, misto em pouco, bem sem piedade Fazem a curva o pistade, o curida Ande com metade, nasce do metade Continuo assim, estou a gostar Me coma, me coma, carnivora Me devoro a folina, não vou chorar Não vou chorar Eu sei que tu és uma poderosa Estás a cuidar bem, não para não Não para não Ai, 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 buta caimben Ai, 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 buta caimben Fazem a lingua na pescozul Prietena picu Não sei cânia gurpo Ai, 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 tigandre E aí E aí